Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô aqui, né, pra nós gravarmos essa aula de como que você vai fazer a sua inscrição para se candidatar para esta convocação, trocar o nome aqui, não é mais designação, tá certo? Para dar aula aqui ou trabalhar na educação aqui no estado de Minas Gerais, tudo bem? Então, o que você tem que ver nesse painel? Primeira coisa, leia tudo que está por aqui para que você possa se inteirar das datas, dos períodos, dos horários, tá bom? E o principal de tudo é que você pode verificar as informações através desse aqui, ó, resolução. Então, você dá um clique aqui na resolução, ele vai abrir para você em PDF, tá certo? Aí você vai discorrer sobre o que está sendo tratado aqui, a resolução. Aí você leia com atenção, veja realmente qual carro que você vai pretender e as documentações que você terá que levar na hora de apresentar, digamos assim, de participar do pleito, tá bom? Beleza? Temos outra aqui informações sobre a inscrição, você clica aqui, tá? Para os leigos que vão fazer pela primeira vez, né? Para aqueles que já sabem, fica até mais fácil. também está escrito aqui sobre orientações, procedimento, disposições, resolução, tal. É uma, é uma, é uma outro tipo de explicação, está falando para você sobre as modalidades de ensino, né? Que está aqui, ó, educação integral, tal, curso normal, também se você quiser se inteirar, tá? Essa opção para você, tá bom? E diante de tudo aquilo que você vai fazer, você tem que prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Quem já fez o cadastro? Vai clicar nesta opção, que é o meu caso, que eu já fiz, né? Aí, se eu já fiz o meu cadastro, automaticamente, ele vai me mostrar, ó, já vou clicar aqui, ele já vai mostrar para mim o que que eu tenho que digitar, tá certo? Aí eu vou ter que digitar aqui o meu CPF, vou ter que digitar a minha senha e vou continuar, tá bom? Para você, pessoal, o que você vai ter que fazer aqui? Vamos retornar. Aí, se você for fazer o cadastro pela primeira vez, você vem aqui, ó, fazer meu cadastro e minha, é, em minha primeira inscrição. Então, clicou aqui, primeiro ponto, ó, a continuidade da inscrição dependerá da leitura. Então, você vai ter que fazer a leitura. Você vai clicar aqui, ele vai abrir para você aqui de novo esse PDF. Você vai fazer a leitura novamente da resolução todinha, tá? E aí, você, a partir do momento que você fez a leitura, ou se você quiser dispensar a leitura, já, 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 já souber do que se trata, você desce aqui, ó, tá? Até o final do, da leitura que você fez. Beleza, tranquilo, vai lá, fecha, aí ele vai te dar uma opção. Essa opção aqui, ó, tá? Li a resolução e as informações e vai continuar. Beleza? A partir desse momento é onde você vai entrar com as suas informações, você vai cadastrar o seu CPF e vai repetir os caracteres que tá aqui, caso você não consiga enxergá-lo, né? Você clica nessa opção aqui, ó, atualizar imagem, tá certo? E aí, por fim, você vai clicar em continuar, você clicaria aqui, ó, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo, né? É, a partir do momento que você já escolheu, né, que você já fez a sua inscrição, ele vai te abrir esse painel aqui, ó, tá? No meu caso, eu já fiz a minha inscrição, ela tá aqui, eu posso fazer até três inscrições, eu posso fazer até a três inscrições, então já fiz uma, tá certo? Você vai, o que que você pode fazer? Nesse lado de cá, a minha direita, você tem alterar dados cadastrais, alterar senha, sair do sistema, aí vai ficar a seu critério. Ah, tem que fazer alguma alteração, um e-mail, às vezes meu telefone tá errado, você vai clicar nessa opção aqui, tá bom? E se você quiser fazer uma segunda inscrição, você vai fazer por aqui, ó, a segunda inscrição você vai fazer por aqui, tá certo? Fazendo a segunda inscrição, você pode escolher qual tipo, né, qual que é a matéria que você vai, é, escolheu lá a disciplina pra você poder fazer, é, concorrer, tudo bem? Então, é isso, tem aqui a minha inscrição, já fiz a inscrição, agora nós vamos para um outro passo, suponhamos que você, nesse caso, fosse fazer a sua primeira inscrição, então vamos lá. Muito bem, pessoal, já na minha inscrição, da minha primeira inscrição, que eu tenho que escolher agora, o que que será? A modalidade de ensino. Nessa modalidade eu tenho regular, especial, integral, nível médio e estaduais de música, tá certo? Nesse caso aqui é curso normal e nível médio, tá bom, pessoal? Então, eu vou escolher aqui, ó, escolho lá regular e vou clicar em continuar. Cliquei em continuar, galera, ele vai me mostrar, dentro da modalidade de ensino, é, qual que é o tipo, né, ou grupo, o cargo que eu vou escolher. Aqui você tem analista institucional, especialista, PEB, né, professor de educação básica para atuar em regente de turma, então você não vai escolher esse aqui, que é o meu caso, tá, eu tenho que escolher esse aqui, ó, tá vendo? PEB, professor de educação básica para atuar como regente de aulas, tá, então pode ser aula de língua portuguesa, tá certo? Eu vou dar aula de química, eu vou dar aula de física, eu vou dar aula de história, aí ele já mostra aqui para mim, ó, anos finais, ensino fundamental, ensino médio, você pode dar aula para o ensino fundamental, ensino médio, e no sistema sócio-educativo, essa opção aqui é que eu marquei, que você também poderá marcar, caso você for dar, é, for deste grupo, tá bom? Temos outros grupos aqui, né, PEB, professor de educação básica, também para atuar como regente de aulas, e aqui ele já fala na educação física, outra aqui ele já fala em ensino religioso, e aqui também ele vai falar sobre áreas do conhecimento, ensino médio e tal. Beleza? Mas no nosso caso, no meu caso particular, fica aqui como sendo PEB, professor de educação básica, regente de aulas, ensino regular, e aí vai, né, tranquilo? Vou clicar agora aqui em continuar. Aqui, galera, ele vai mostrar uma outra modalidade que é relacionado às disciplinas, né, então eu vou marcar aqui, ó, a disciplina de língua inglesa, como sendo a primeira, posso marcar até três, mas eu tenho que fazer uma de cada vez, tá? Marco aqui, ó, língua inglesa, e vou seguir novamente, continuar. Cheguei aqui, galera, muito bem, o que que acontece? Agora, nesse momento, já tá me mostrando novamente o grupo que eu estou, tá? E aqui é que eu vou escolher o município que eu vou me inscrever. Clico aqui, já escolhi aqui a cidade de Uberlândia, tá certo? E vou continuar. Ele vai abrir pra mim uma outra página, um outro painel, pra que eu possa dar as informações das minhas habilidades. Nesse caso aqui, fica até fácil, porque se você dá aula em licenciatura plena, se você dá aula para humanas, exatas, aqui você vai usar, ó, licenciatura plena, plena, com habilidade específica, tá certo? No componente da convocação, ou licenciatura plena na área de linguagem, ciência, foi aquilo que eu te falei. Caso seja alguma coisa semelhante, né, aquilo, a licenciatura plena, aí tem licenciatura curta, matrícula de frequência, bacharelado, e basta você correr os olhos aqui para verificar qual tipo, né, de habilidade você vai escolher. No meu caso, né, licenciatura plena, vou clicar aqui embaixo em continuar novamente. E aqui, galera, ele já vai abrir a minha inscrição, tá certo? Abrindo a minha inscrição. Então, tranquilo? Você pode estar observando aqui que dentro dessa minha inscrição tem aqui o tempo de serviço na função, observar as exposições do artigo 12 da resolução da Secretaria de Educação, aí vem o número da resolução e tal. Tranquilo? Isso aqui é importante para você. É aqui que você vai colocar ou vai deixar como se encontra o seu tempo. Se você é novato, aí você vai preencher isso aqui, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Nesse quadro, galera, o que você está vendo? A minha esquerda, você tem já o tempo computado pela Secretaria de Educação. Por quê? São anos que eu venho dando aula aqui, aqui dentro do Estado de Minas Gerais, dentro da minha disciplina, e aqui ele já fica computado o meu tempo, bastando só se eu for agregar mais alguma coisa, tá certo? Aí eu posso fazer a alteração para a minha direita, tá certo? Ele tem as suas particularidades aqui em cima, né? Que você estava vendo aqui, ó. Tempo de serviço na função até 30 de 6 de 2014. Vai lá na resolução que ele vai estar explicando com maior detalhe, tá bom? Mas nesse caso aqui não. Aqui do meu lado direito é onde você vai colocar o tempo que você tem, tá certo? Então, você vai colocar aqui até o dia 30 do 6, aqui também você vai colocar até o dia 1º do 7 e até a data do dia 30 do 6 de 2020, tá bom? Aí ele vai computar o seu tempo e vai dar a somatória no final aqui. Tranquilo, pessoal? É assim que funciona. Vamos lá. Bom, nós chegamos agora no termo de inscrição, tá? Aí ele vai falar para você, ó. Releia as informações prestadas abaixo e se estiverem corretas, clique no botão concluir inscrição para finalizar a sua inscrição. Tranquilo? Beleza? Vamos ver aqui o que ele está pedindo mais? Vamos lá. Aqui embaixo, galera, ele já vai mostrar para você, nessa parte aqui, ó, tempo de serviço no cargo, beleza? Até 30 do 6 de 2014. Se você tiver, né? Se você começar agora, não vai ter como você computar isso aqui, tá certo? E de 1º do 7 até 30 do 6, que vai ser nesse ano de 2020. Tranquilo, pessoal? E aqui vem os registros, né? Registros que a secretaria tem antigos e o declarado pelo candidato, por você. Tá bom, galera? Isso aqui é o que você declarou, que às vezes você não concordou, você não concordou com o que a secretaria registrou. Talvez por um erro, né? De dados, alguma coisa assim. Então, você tem a chance de fazer essa alteração. Tranquilo? Beleza, né? Após isso, galera, o que vai acontecer agora? Você tem esse botão aqui, ó, de concluir inscrição. Aí ele diz, né? Conferir as informações acima e li e concordo com os termos. A partir do momento que você clicar aqui, ele vai abrir para você a sua ficha de inscrição. Basta você só observar essa ficha de inscrição e imprimir. Tranquilo, né? Sem estresse. Tranquilo, pessoal? Então, fica aqui aquela dica para quem nunca fez a inscrição para concorrer aos cargos aí para o serviço da educação aqui do Estado de Minas Gerais. Tá bom? Seja professor. Dentro da área da educação, temos vários grupos. Tá certo, pessoal? Então, vai um abração aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!